Tira a zenda ne be aprova e a reunião líder bancada Semana Cotuc, quinta semana ne, Parlamento Nacional realiza eleição ba membro Conselho Imprensa, mas be a zenda ne, adia ricas, tamba sida o que estabelece metelosia eleição. Chefe bancada Fretelim Francisco Miranda Branco Hateten, eleição ba membro Conselho Imprensa, precisa adiar tamba e a complexo o candidato. Depois, lori tempunaro e a equipa membro-governo será atuíta, arrona será conava lei e código mineiro. Nem vai a me propõe ainda ne. Vice-chefe bancada PLP Francisco de Vaz Conselho Hateten, precisa adiar a zenda ne, tamba e a reunião líder bancada, sida o que acrescenta ne mecanismo o critério. Vice-chefe bancada CNRT, Patrocínio Fernandes Hateten, eleição ba membro Conselho Imprensa Nian, la diferenza o eleição ba comissario comissão função pública. Conselho Imprensa Nian, la diferenza o eleição ba comissario comissario, conselho imprensa. Conselho Imprensa Nian, la diferenza o eleição ba comissario, concordo, mas o que acrescenta ne mecanismo o critério. Propõe Espedito Díaz Jiménez, bancada Fretelín, propõe Paulo Adriano da Cruz, bancada PLP propõe Jordão Antero Henrique Márquez, UDT Barra FM, propõe Deonaya da Silva Prego, Celestina Teles, Eliu Gayo, Xiemen.